Há uma permanente atualização desse processo, então se nós aspiramos a servir e começam a ser irradiados para nós aqueles padrões que nós vamos absorvendo, nós temos que ter muita flexibilidade porque aqueles padrões vão mudando, sendo atualizados, porque a necessidade vai mudando a cada momento, então para nós sermos servidores nós temos que ser flexíveis, porque hoje nós estamos manifestando um determinado padrão e se este padrão tem que ser mudado ou se este padrão tem que ser aperfeiçoado ou se este padrão tem que ser ampliado, nós temos que ser flexíveis para continuarmos a passar por essa transformação, senão nós nos fixamos em algum padrão e aí o nosso campo de serviço fica muito limitado, porque não é atualizado, então nós temos que estar sempre nos considerando novos, como se não tivéssemos ainda recebido quase nada, porque esta hierarquia precisa ir nos atualizando a cada momento e nós precisamos estar muito atentos para acompanhar esta atualização.